Especialistas afirmam que o míssil hipersônico Zircon, recentemente lançado pela Rússia em Kiev, desafia as defesas aéreas da Ucrânia. Sua velocidade de quase 9.900 km por hora o torna praticamente imune às defesas modernas, como o Patriot. Além disso, sua cobertura por uma nuvem de plasma o torna invisível aos radares durante o voo, tornando-o difícil de ser detectado. O Zircon é descrito como um míssil de cruzeiro hipersônico antinavio, com alcance entre 500 e 1.000 km. Você já ouviu falar dos mísseis hipersônicos? Essas armas de alta tecnologia estão mudando o cenário militar global, mas como exatamente elas funcionam? Meu nome é Wilson, e seja bem-vindo ao canal WillTech. Um míssil hipersônico é projetado para voar a velocidades superiores a Mach 5, ou seja, 5 vezes a velocidade do som. Isso significa que ele pode atingir alvos a centenas de quilômetros de distância em questão de minutos. O segredo por trás dessa velocidade impressionante está no motor de combustão de alta potência e na aerodinâmica avançada do míssil. Além disso, o míssil é capaz de realizar manobras evasivas durante o voo, tornando-o extremamente difícil de ser interceptado. Com sua capacidade de atacar alvos com precisão e rapidez, os mísseis hipersônicos estão se tornando uma peça-chave nas estratégias militares modernas. Eles representam uma ameaça real para as defesas aéreas convencionais. Portanto, fique atento ao avanço dos mísseis hipersônicos, pois eles estão redefinindo o jogo da guerra moderna. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho